Você acredita que o preconceito da sociedade e até o medo dos estilistas fazem com que a moda esteja tão monótona, principalmente pelo medo de que uma coisa diferente e criativa não seja vendida? Eu acho que estão subestimando as pessoas, e eu acho que isso é pura ignorância. Estão subestimando. Por que você tem que falar assim, ah, o povo gosta disso? Ah, é isso que vende? Em absoluto. A moda sempre reinou como um conceito, como uma coisa divina, maravilhosa, de uma mulher bem vestida, sofisticada, de um produto bom, de qualidade, de bom acabamento, de bons tecidos. E a gente se perdeu com essa coisa da China, com essa coisa desse comércio barato que você vê. Você vai a Savassi, por exemplo, você não vê uma boutique chique. Não tem um lugar sofisticado. Você pode ir ao shopping e encontrar, mas você vai comprar um produto caro e que tem a mesma qualidade desse que está lá no meio da Savassi, ou no centro da cidade, ou no Barro Preto, ou no Prado, onde for. Entendeu? Então, o que está faltando é a gente descobrir um talento que faça com que a moda feita em Minas seja novamente uma surpresa. Então, acho que estão subestimando o comprador. Acho que ele gosta disso. É em absoluto. Eu saio para comprar roupa, não consigo achar um produto que me satisfaça, ou que eu fique feliz com ele. Então, muitas vezes, você sai procurando um vestido maravilhoso e não acha. Você acha o que a sua vizinha tem, o que a outra tem. É uma roupa popular. E não é por aí essa história, sabe? Eu acho que falta esse gênio criativo para que a moda tenha novo fôlego para sobreviver durante mais tempo. Ninguém aguenta mais, por exemplo, Fashion Week, uma maratona de Fashion Week. Não adianta isso. Porque, muitas vezes, você vai nesses acontecimentos e você vê um desfile igual ao outro. Um desfile é como o outro. Tudo igual. Muda um cenário, uma coisa ou outra, mas a forma de fazer, a roupa se parece. Acho pouco criativo o mundo da moda ultimamente. E acho que, consequentemente, isso vai resultar em pouca venda, em poucos negócios. Claro que sim. Quando as pessoas não abrirem mão de quererem dominar uma fábrica e fazer tudo, hoje em dia, eles fazem o marketing da empresa. Eles mesmos, o filho, o tio, o sobrinho, fazem o marketing, fazem a roupa, compram o tecido. Então, eles escolhem o que mais fazem roupa para vender, não fazem moda. Com toda a sua experiência, você enxerga alguma saída para a moda voltar a ser, ou, melhor, se transformar e ser melhor do que ela foi e, principalmente, que está sendo agora? Eu acho que, em 10 mil pessoas, existem vários técnicos. Um é advogado, o outro é delegado de polícia, o outro é soldado, o outro é esse, o outro é aquilo. Mas o artista é só um entre 10 pessoas. Então, o que está faltando é valorizar esse profissional. Ele tem que surgir. Ele não existe em toda esquina. Existe um advogado, existe um delegado, existe um motorista. Esse técnico existe. Mas a artista, nem as universidades de moda, dão conta de criar essas pessoas para fazerem moda. Porque não é uma universidade que cria um artista. Ele pode dar técnica para ela, mas um artista nasce. Então, o que está faltando é esse profissional, é essa pessoa ser valorizada, você acreditar nele e arriscar. Que não arrisque toda a sua coleção, mas que arrisque 10% da sua coleção. Que um pouco dela seja para essa pessoa experimentar. E daí pode surgir uma coisa genial. Daí pode surgir uma roupa linda. Eu vejo que a maioria das confecções hoje, por exemplo, não tem um alfaiate. Então, quer dizer, uma modelista não é um alfaiate. Pode parecer, ela está ocupando o lugar de um alfaiate. Mas quem faz um blazer impecável, com corte, com segurança, com talho perfeito, é um alfaiate. Eu nunca vi nenhum alfaiate dar aula em universidade. Então, quer dizer, são modelistas, pessoas que estão acostumadas a fazer produto e não fazem moda. Então, acho que isso pode levar à moda decadência e pode, se as pessoas não se alertarem a isso, levar a cadeia a um processo produtivo, dele ficar pobre até se exaurir, acabar. Pode haver uma crise, São Paulo fechou o ícone, eu duvido que ele dure 10 anos, 15 anos, se não houver, não só ele, qualquer evento ligado à moda, se não pensarem melhor nisso, ele vai ruir. Os de Belo Horizonte, principalmente, correm um risco enorme por falta de criatividade. E aí vem o complexo de província, que eles ficam achando que o que tem lá é melhor do que o que tem aqui. Então, o que acontece? Eles desvalorizam o profissional daqui, gastam todo o dinheiro com o pessoal de lá, que sai dando risada e chamando os mineiros de cafona, que realmente, é melhor não falar, realmente, então, assim, esse profissional que é daqui, que poderia ser valorizado, porque, muitas vezes, ele não faz por falta de recurso, por falta de investimento, por falta de pessoas que acreditem no trabalho dele. Então, quer dizer, esse profissional fica desmotivado, ele acaba, ele acaba. Então, muitas vezes, ele sai daqui e vai para São Paulo, como nós temos vários profissionais que já foram daqui e foram embora, porque o mercado aqui não comporta.